Olá pessoal, eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia. Agradeço por você estar aqui no nosso canal. Dentro da categoria de vídeos sobre o trabalho do psicólogo e as implicações profissionais e éticas, eu vou abordar aqui o texto de apresentação do Código de Ética do Psicólogo, o Código Vigente. Ele tem uma relevância social muito grande e também esse texto e esse vídeo podem ser úteis para quem tem o objetivo também de fazer concurso na área de psicologia. Antes, é importante a gente dizer aqui que são duas as leis fundamentais da profissão do psicólogo. Primeiro, a Lei 4.119, de 1962, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de psicologia, de psicólogo, e os cursos de psicologia. E também a Lei 5.766, de 71, que criou o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais. Além dessas leis e do Código de Ética, existe um conjunto de normas e resoluções do Conselho Federal de Psicologia, que também são muito importantes. A apresentação do atual Código de Ética diz assim, aspas, Toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que busca atender demandas sociais, norteado por elevados padrões técnicos e pela existência de normas éticas que garantam a adequada relação de cada profissional com seus pares e com a sociedade como um todo. Um Código de Ética Profissional, ao estabelecer padrões esperados quanto às práticas referendadas pela respectiva categoria profissional e pela sociedade, procura fomentar a autorreflexão exigida de cada indivíduo acerca da sua praxis, de modo a responsabilizá-lo pessoal e coletivamente por ações e suas consequências no exercício profissional. A missão primordial de um Código de Ética Profissional não é de normatizar a natureza técnica do trabalho, e sim de assegurar dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas. Um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela categoria. Códigos de Ética expressam sempre uma concepção de homem e de sociedade que determina a direção das relações entre os indivíduos. Traduzem-se em princípios e normas que devem se pautar pelo respeito ao ser humano, ao sujeito humano e seus direitos fundamentais. Por constituir a expressão de valores universais, tais como os constantes na Declaração Universal dos Direitos Humanos, socioculturais que refletem a realidade do país, por exemplo, e de valores que estruturam uma profissão, um Código de Ética não pode ser visto como um conjunto fixo de normas e imutável no tempo. As sociedades mudam, as profissões se transformam, e isso exige também uma reflexão contínua sobre o próprio Código de Ética que nos orienta. A formulação deste Código de Ética, o terceiro da profissão de psicólogo no Brasil, responde ao contexto organizativo dos psicólogos no momento do país e ao estágio de desenvolvimento da psicologia enquanto campo científico e profissional. Esse Código de Ética dos psicólogos é reflexo da necessidade, sentida pela categoria e suas entidades representativas, de atender à evolução do contexto institucional legal do país, marcadamente a partir da promulgação da denominada Constituição Cidadã de 1988 e das legislações delas decorrentes. Este Código de Ética pautou-se pelo princípio geral de aproximar-se mais de um instrumento de reflexão do que de um conjunto de normas a serem seguidas pelo psicólogo. Para tanto, na sua construção, buscou-se a valorizar os princípios fundamentais como grandes eixos que devem orientar a relação do psicólogo com a sociedade, a profissão, as entidades profissionais e a ciência, pois estes eixos atravessam todas as práticas e estas demandam uma contínua reflexão sobre o contexto social e institucional. B, abrir espaço para discussão pelo psicólogo dos limites e interseções relativos aos direitos individuais e coletivos. Questão crucial para as relações que estabelece com a sociedade, os colegas de profissão e os usuários ou beneficiários dos seus serviços. C, contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão e a crescente inserção do psicólogo em contextos institucionais e em equipes multiprofissionais. E, D, estimular reflexões que considerem a profissão como um todo e não nas suas práticas particulares, uma vez que os principais dilemas éticos não se restringem a práticas específicas e surgem em quaisquer contextos de atuação. Ao aprovar e divulgar esse código de ética do psicólogo, a expectativa é de que ele seja um instrumento capaz de delinear para a sociedade as responsabilidades e deveres do psicólogo, oferecer diretrizes para a sua formação e balizar os julgamentos das ações, contribuindo para o fortalecimento e ampliação do significado social da profissão. Aqui no nosso canal, esse foi o texto, aqui no nosso canal a gente tem alguns outros vídeos falando sobre alguns aspectos importantes do código de ética, como alguns deveres e vedações dos psicólogos, a emissão de documentos, que é tão importante, o valor da cobrança praticada pelos psicólogos, quanto que pode e não pode cobrar, sigilo profissional, quebra de sigilo, em que situações, publicidade dos serviços, penas em caso de infração disciplinar e muito mais. Agradeço por você estar aqui no canal, se você gostou, considere aí retribuir com o like e se inscrever no nosso canal aí ativando o sininho. Por aqui você vê psicologia, cultura e atualidades. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho